Olá, nós fizemos uma entrevista diferente, analisando as festas clandestinas aqui em São Paulo. Algumas tem 100, 200, 300, 1000, 1500 pessoas. Para isso, nós convidamos, entrevistamos e conversamos com duas pessoas que são fundamentais na ação dessas Blitz. Quem? O delegado Oswaldo Nico Gonçalves, justamente diretor da delegacia especializada no combate, entre outras atividades ilícitas, a esse tipo de festa clandestina. E conversamos também com o deputado Alexandre Frota, que se destacou e tem se destacado, porque o processo continua, infelizmente, da realização dessas festas, com postagens, com uma série de informações e com uma ação para coibir esse tipo de atividade que coloca em risco a vida dos brasileiros, especialmente nesse terrível momento da pandemia. Espero que vocês gostem, assistem, eu acho que tem informações extremamente importantes. Bem, com muito prazer em receber no meu canal o delegado Oswaldo Nico Gonçalves Santista, que é importante destacar, diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Delegado, muito obrigado a Leandar Nico por ter aceito o meu convite. Eu tenho acompanhado, acho que o Brasil inteiro tem acompanhado todas as operações feitas aí pela Polícia de São Paulo. E são as Blitz dessas festas clandestinas. E muitas vezes, delegado, eu confesso, e logo passo a palavra ao senhor, que quando eu pensava em festa clandestina, achava que era 30, 40 pessoas. Mas aí são 100, 200, 500. Parece que daqui a pouco tem um estádio de futebol. Delegado, obrigado por ter aceito o meu convite. Como é que é esse trabalho que a Polícia está desenvolvendo? Olha, eu que agradeço. Fiquei muito assim, nem dormi de ansiedade para falar com o senhor hoje. Eu que gosto muito do senhor, sou seu fã. Obrigado, obrigado. Além do senhor Santista também, nós estamos lá fazendo um bom trabalho no Santos, ajudando bastante. Mas esse trabalho já vem aí há cinco meses. Ele foi criado pelo governador do estado de São Paulo. Ele fez um grupo chamado Força Tarefa, onde atua o PROCON, a Saúde Pública, a GCM, o Canil da Polícia Militar, a Polícia Militar. Enfim, vários... A Polícia Pública sempre acompanha e a gente sempre sai na madrugada. Os policiais civis aqui do Garra Dope, além de trabalhar o dia inteiro, a gente está saindo à noite nas festas. Um esforço um pouquinho a mais para trabalhar nessas festas. E temos deparados aí com pessoas aí, festas grandes, com 200, 300 pessoas, 500 pessoas, a maioria delas sem máscara, transmitindo o vírus, fumando aquele narguile, passando de boca em boca. Um caso aí que aconteceu semana passada, professor Vila, nós fomos com a prefeitura de Carapicuíba, onde ele disponibilizou o teste na saída de todas as pessoas. Tinha um sujeito lá que estava contaminado. Tivemos o segundo teste que estava contaminado. Ele estava numa mesa com 15 pessoas compartilhando o mesmo narguile. Aí nós avisamos para as outras 14 pessoas. Então, é... Parece que a gente está enxugando o gelo. Toda noite tem que sair, toda noite tem festa. O pessoal é folgado, essa molecada é folgada. Eles se revoltam com a PM. Temos feito várias prisões por desacato, inclusive em advogados. Tem alguns casos em Bramati, quando pegamos aquele caso do Gabigol, né? Ele vai na mesa. O Avoreda, de São Paulo. Enfim, tem uns casos aí que o pessoal não respeita. Essa festa de ontem, dessa médica aí, que eu te passei agora aí, as informações, é um camarote que custava 12 mil reais. Não é uma festa assim. 12 mil reais um camarote. Então, você vê, é o pessoal esclarecido que vai. Fechamos uma festa. E, olha, não é só também em festa de bacana e de granfina. Fechamos a Parabéns Ops lá, fechamos o Heliópolis. Estamos fechando as festas. E aí, estamos enxugando o gelo, professor Vida. Delegado, justamente dessa última, para pegar esse gancho, 12 mil reais. O camarote, onde era essa festa? Em que local? Quantas pessoas tinham? E como que vocês tomaram conhecimento dessa festa? Nós temos um pessoal, liga, diz que denúncia, liga para um monte de gente aqui na polícia, e a gente vai aguardando e preserva a informação. Essa festa ali, uma travessinha na Avenida Santo Amaro, ali próximo a João Dias, era um galpão antigo, galpão que teve uma indústria fechada, alguma coisa assim. Tinha vários setores, né? E os setores desse aí, um camarote de 12 mil reais. E garrafa de champanhe, 800 reais. Meu Deus, meu Deus. E nesse caso, vamos pegar esse como exemplo, Delegado. Chega a polícia, e aí como é o procedimento? Adentra o local, e aí vai buscar os responsáveis pelas festas, vai identificar as pessoas que lá estão. Há alguns incidentes, inclusive, que podem levar até a prisão de alguns desses que estão lá nessa festa, de desacato. Como é que isso funciona, Delegado? Em conjunto com a saúde, a primeira coisa é a gente tentar não ter aglomeração. mandar o maior nível de pessoas embora. E aí que nós conduzimos para a Delegacia. O DJs, os organizadores, segurança, o pessoal que está trabalhando. Aprendemos as maquininhas de cartão de crédito, aprendemos também toda a iluminação, essas coisas que eles usam, para deixar aqui, para que não volte a fazer. Porque teve DJs que nós já aprendemos quatro vezes em quatro festas. Quer dizer, fizemos uma, a lei é fraca, a lei contra o crime, contra a saúde pública é fraca, a gente tem que colocar a liberdade, ele se livrar solto, mas a semana que vem ele vai, aluga o equipamento e faz outro. E nós vamos lá e aprendemos. Estamos assim, nessa luta aí, incansável, professor. Eu vi que nesse vídeo era uma senhora de ontem da festa, uma médica, e eu percebi que ela devia estar um pouco, não sei se eu estou errado, ou um pouco alcoolizado, porque ela estava com alguma dificuldade para falar. E uma médica, quer dizer, mais ainda, acho que a situação ainda é mais grave, né, Deleu? E numa festa, com quantas pessoas que tinham nessa de ontem? Nessa festa de ontem tinha 1.500 pessoas. A médica estava lá, ela veio, se revoltou contra a imprensa, contra os policiais, porque ela falava que ela estava imunizada, podia ir onde quisesse, enfim, ela ficou muito nervosa. Semana passada, uma outra, também uma moça, uma influência aí da internet também, xingou bastante os policiais. Outro dia, eu até atuei com uma advogada de Fragante também, que se revoltou contra os policiais. A força-tarefa não é contra a festa. Eu só encontro o momento que está acontecendo. Você vê, no plano de São Paulo, tem que parar às 11 horas. Então, isso foi 3 horas da manhã. Todo mundo lá com a cara cheia, bebendo. E outra coisa, a polícia chega, a gente entra e avisa com o megafone, olha, a polícia, fiquem calmos, vamos respeitar as normas, tá, tá, tá. Tem cara que continua bebendo como estava aí, fica fazendo um tchauzinho para a câmera. Então, é difícil a vida do policial e de todos que estão na força-tarefa. Nessa força-tarefa, até o prefeito de São Paulo, o atual prefeito, ele acompanha a gente na Blitz. Ele está sabendo, está vendo o que nós estamos passando com isso. Tem uns policiais aqui do Garra que foram contaminados na festa. No começo, a gente tinha uma cota de máscara aqui, que tinha no Garra, a gente levava para os patrocinadores. Ele falava, quando nós chegamos nas festas, para parar a festa, ainda distribuía a máscara para ele não passar para os policiais. Puxa vida, não, realmente é um trabalho extremamente importante que está sendo feito e a participação do senhor como diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Agora, é lamentável que, apesar de todos os avisos, de todas as informações que os meios de comunicações explicam, dos especialistas, para evitar esse tipo de aglomeração, agora tem uma nova variante, a Verente Delta, que diz que é também terrível. Quer dizer, nós não conseguimos sair dessa situação. Houve uma diminuição, graças a Deus, e é o trabalho da vacinação do número de óbitos, porém, ainda, a situação é extremamente preocupante e é o descumprimento dessas decisões. Uma festa, como o senhor estava dizendo, com 1.500 participantes, não estão nem aí. E é para o pessoal do andar de cima, afinal, um camarote é 12 mil reais, é champanhe, é 800, não é para quem ganha salário mínimo, né, delegado? É verdade, e o pessoal tem que compreender isso, que não é o momento, né? Para você saber, agora são quase meio-dia, já temos com 300 denúncias para hoje em festa. Vixe, vixe, é, e é impossível estar nas 300 festas, vai estar em algumas delas, né, e isso vai se repetindo, quer dizer, é difícil, precisava ter, o senhor lembrou, né, uma legislação um pouco mais severa para essas circunstâncias, né, para que o caso do DJ que foi preso já quatro vezes é inacreditável, né? É, eu tenho conversado muito com o doutor Sarruro, que também faz parte, o pessoal do Ministério Público, da Força Tarefa, bem como a Ordem dos Advogados. Outro dia, um escritório de advocacia conhecido aqui em São Paulo parou suas atividades e começou a locar o espaço para a festa. A polícia esteve lá duas vezes anteriores, não conseguiu entrar, não conseguiu entrar, porque ele queria as prerrogativas de advogados, você vê, um escritório de advocacia, queria a prerrogativa, não conseguiu se fechar. Depois, fizemos um inquérito policial para poder entrar na festa e levar com nós a Ordem dos Advogados para que vejam que nada fosse... Tinha uma dupla famosa sertaneja aí, Matheus e Cauã, foi uma festa grande também, onde custava mil reais uma garrafa de champanhe também, uma festa custava 1.600 homens e 800 mulheres, e o bar não era livre, ali com consumação nós aprendemos também as máquinas. Enfim, o esforço está grande, Vila, o esforço está grande, mas a gente tem consciência que estão fazendo um bom trabalho. Legal, eu queria agradecer muito ao delegado Oswaldo Nico Gonçalves, parabenizar aí pelo trabalho, que não é fácil, é um trabalho extra, além de todo o trabalho que a Polícia de São Paulo já faz, em condições extremamente difíceis, como o delegado disse, muitas vezes é caso, parece que está enxugando gelo, mas, ao menos, uma, duas, três festas são autuadas e as pessoas são avisadas, vamos esperar, então, que torcer para que isso diminua ao menos, e que haja denúncia, isso é importante que o delegado diz, ligar para o disco de denúncia, avisar o que está ocorrendo e buscar a ação policial devida. Muito obrigado, então, delegado, por ter concedido essa entrevista. Ok, se eu falei despedindo, eu falei com o Ministério Público, como eu estava falando, o doutor Sarrubro está tentando nos ajudar também para nós oferecermos denúncia nesse pessoal, porque a maioria dessas festas, Vila, tem droga, eles jogam na mesa, não conseguem achar a autoria. Nós vamos agora também qualificar o dono da festa, que organizou essa festa, que acha a droga popular, com uma associação criminosa ao tráfico. Eles vão também pegar o peso da caneta, que nesse caso desse jeito, com uma associação criminosa, porque toda hora ele está, quer dizer, a pena é bem mais severa, e vamos ver se eles param e dão a sossegar. Valeu, então, delegado. Muito obrigado, então. Até a próxima, então. Obrigado, Vila. Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o deputado Alexandre Frota, e vocês estão acompanhando, especialmente aqui em São Paulo e na região metropolitana, as tais festas clandestinas em plena pandemia. Tem algumas pessoas que imaginam que o vírus já foi embora, já acabou. Não, a pandemia ainda está presente e numa situação gravíssima, como nunca na história do Brasil. E as festas clandestinas, isso que eu queria perguntar ao deputado e agradecer mais uma vez ele ter atendido o meu convite, que é uma coisa inacreditável. Eu vejo as notícias, deputado, é festa com 50, 100, 200, e aí vai passando para centenas, 500, 600. E é como que as pessoas reagem quando chega a polícia, as autoridades, de uma forma, assim, absurda. Inclusive, pessoas de nível superior, recentemente eu vi um episódio de uma senhora que se identificou menos como médica. Então, eu queria justamente passar para o deputado como é que é feito esse trabalho, como é que se descobre as festas clandestinas, como é que elas chegam e que atitude é tomada pela autoridade. Obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, muito obrigado, professor. É um prazer estar falando com você, com todo o seu público. Remetendo um pouco, alguns meses atrás, eu comecei a receber uma série de denúncias pelo meu Instagram, de empresários idôneos que são donos de grandes casas noturnas em São Paulo, que mantêm suas casas fechadas, não fazem nenhum tipo de festa, muito menos a festa clandestina. Com todo esse problema sanitário, esse problema da pandemia, eles mantiveram seus funcionários, não demitiram ninguém, tiveram que fazer empréstimos em bancos, e muitos deles começaram a denunciar um problema que estava acontecendo na cidade de São Paulo, que eram as festas clandestinas, ou seja, festas que eram realizadas em galpões, em fábricas desativadas, ou até mesmo em casas noturnas desativadas, ou que estavam, no momento, fechadas, mas o proprietário se deu o direito de alugar essas casas para esse tipo de empresário. São festas, o Villa, que não oferecem nenhuma segurança para aquele que frequenta a festa. Então, você vê, são festas que, geralmente, não têm saídas de emergência, não têm extintores de incêndio com carga, não têm as pessoas que trabalham nos bares, não têm capacitação profissional, a segurança não tem autorização da Polícia Federal para estar trabalhando como segurança, fazem exploração do estacionamento de uma maneira ilegal, fio desencapado, espalhado para tudo que é lado das casas, remetendo a uma tragédia anunciada, como foi a boate 15 em Santa Maria, que morreram centenas de pessoas queimadas ali dentro. Então, nós encontramos todo tipo de problema. Cocaína, lança-perfume, loló, êxtase, maconha, agora tem um derivado de um anestésico de cavalo chamado Special Cay, que é um absurdo que a pessoa fica totalmente fora da realidade. Então, são inúmeros problemas. Menores de idade, bebidas falsificadas, bebidas sem nota fiscal, alimentação sem procedência, geralmente as cozinhas estão inundadas de sujeira, misturado com banheiro. Então, é um caos, uma tragédia anunciada. Fora isso, a aglomeração, a falta de respeito ao plano colocado pelo governo do estado de São Paulo e também pela prefeitura, não seguindo as orientações, então, todo mundo aglomerado, todo mundo sem máscara e aquele caos. Com isso, eu fiz uma denúncia no Ministério Público para o doutor Luiz Sarrubo. Ele designou um promotor especificamente para nos acompanhar e aí eu idealizei junto com o governador e o prefeito uma força-tarefa que pudesse ter PROCON, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, o GARRADOP, o GER, Polícia Militar e os fiscais da prefeitura. E fomos a esses locais começar, então, a fazer a intervenção da festa, fazer com que seguisse o protocolo e fizesse, então, a dissolvição ali da festa naquele momento. E como você mesmo falou, e muito bem colocado, nós encontramos festas de 50 pessoas até festas como foi essa agora, que foi a maior de todas, na ponte João Dias, que tinham 1.500 pessoas, a maioria dessas pessoas sem máscara, o camarote custava 18 mil reais, 2 mil reais a entrada para homem, 1.300 reais a entrada para mulher, como já encontramos também no Capão Redondo, a entrada a 10 reais e mulher VIP a noite inteira. O mesmo combo de bebida em Capão Redondo, que uma garrafa de um litro de uísque Red Label, ele custa 170 reais e vem quatro energéticos, você encontra nessa festa, por exemplo, o mesmo combo, o litro de uísque, os quatro energéticos por 1.350 reais. Então, assim, são vários absurdos, mas o pior de todos eles é justamente a questão da aglomeração, o não uso da máscara, aquela confusão de gente, todo mundo, agora está uma moda de, um chamam de narguilê, outro chamam de narguile, enfim, todo mundo compartilhando, um passando aquela piteira, sai da boca de um, vai para a boca do outro, compartilhando copos e garrafas, então é um caos, e aí nós montamos essa força-tarefa, nós temos um grupo voluntariado de empresários e de jovens também que não concordam com isso e esse grupo consegue se infiltrar dentro dos grupos de festa, que são grupos fechadíssimos, compramos ingressos para as festas, conseguimos convites para as festas e esse grupo vai antes, faz as imagens, faz as fotografias, dá o que a gente chama de positivo, passam a localização da festa que muitas vezes é difícil, eles têm um modo operante muito diferenciado, eles anunciam o endereço da festa faltando uma hora para o início dela e aí quando você vai para o endereço da festa, lá geralmente tem alguém para te receber, você deixa o seu carro e de lá você segue numa van para o endereço real da festa, então, isso tudo para tentar driblar a fiscalização e são inúmeros problemas, problemas reais e eu acho que eu como cidadão brasileiro não concordo com isso e como político, como deputado, não existe nenhum óbice legal que me proibisse disso, muito pelo contrário, o deputado eu tenho que, a minha função, uma delas, é zelar pela saúde, zelar pela segurança daqueles que me elegeram e do povo brasileiro, então, eu montei essa força-tarefa, sou um dos coordenadores, junto com o doutor Nico e com diversas outras pessoas, é uma força-tarefa que deu muito certo, virou um case de sucesso, hoje nós recebemos uma média de quase 2 mil denúncias por semana, muitos pais e mães preocupados com seus filhos e quando a força-tarefa começou, para eu não me alongar muito aqui, desculpe, mas quando a força-tarefa começou, ainda não existia a vacina para os pais, então, a grande preocupação dos pais é que os filhos saíam, iam para as festas e retornavam das festas para dentro de casa, levando, muitas vezes, o vírus, então, fica uma coisa, sabe, difícil de você poder entender e crer, aqui ninguém é contra a festa, nós somos contra o momento em que as festas estão sendo realizadas, ouvi-la, você vê, a confusão toda que nós passamos por causa de vacinas, essa corrupção na venda de vacinas, o atraso na entrega das vacinas, hospitais lotados, UTIs lotadas, filas enormes, enfim, um caos generalizado e as pessoas fazendo festas como se não existisse o dia de amanhã, como se o mundo fosse acabar literalmente naquela noite, então, as pessoas não se preocupam com isso. Eu acho que o deputado deu uma visão de síntese, realmente, em várias questões que até eu ia perguntar, mas o deputado já antecipou, o quadro é muito pior do que eu imaginava, confesso, do desenho da festa, de tudo que tem, realmente, e de todo esse esquema, que é um esquema sofisticado, como o deputado apresentou, você chega, deixa o carro no lugar, vem uma van, pega, realmente, é algo assombroso. Uma última questão que eu queria colocar ao deputado, chega a força, faz a blitz, termina a festa, tem aquelas cenas que nós já vimos na imprensa, mulheres destratando as pessoas que estão agindo em nome da segurança pública e da segurança sanitária e por aí vai, aí é feito o quê? É feito uma atuação, aquilo é fechado, algumas pessoas são levadas para a delegacia, como é que se conclui esse processo naquele momento? Bom, nesse momento, a primeira coisa que nós fazemos é fazer a intervenção da festa e esvaziar o local, porque é assim que a lei e o decreto solicitam. Posterior a isso, são identificados os proprietários ou os gerentes da casa, esses são levados para o DPPC para assinar um termo circunstancial de crime contra a saúde e aí existem, na saída das pessoas são feitas filas, por isso muita gente às vezes reclama, porque acabou de comprar a garrafa de champanhe, acabou de comprar o Pró-Seco, quer levar embora o Pró-Seco, enfim, é um caos esse momento e aí é feita a contagem e aí tem o número de pessoas que estavam sem máscara naquele momento, apesar de nós termos as imagens na maioria das vezes da nossa equipe avançada já dentro da casa todo mundo sem máscara, o que vale é a contagem na hora da vigilância sanitária estadual e municipal. O Procon ele multa pela aglomeração e aí muitas vezes não tem alvará, não tem AVCP de corpo de bombeiros, então o DJ geralmente ele também é levado para a delegacia, o equipamento é apreendido, posteriormente se ele tem nota fiscal o equipamento é devolvido a ele e aí existem as notas, as multas e as sanções, então cada pessoa que é encontrada dentro da casa, a casa vai pagar 5 mil e alguma coisa, 5 mil e 200 reais de multa e essa multa ela vai se somando, então tem multas de um milhão e meio, dois milhões, tem multas de 500 mil, enfim, depende de como a casa ela é encontrada naquele momento da contagem, quem está sem máscara o que mais pode ser encontrado, bebida falsa, sem nota fiscal, aí uma série de coisas, então existe e as pessoas têm 10 dias para recorrer a essas multas todas, então a pessoa, muitas vezes a casa é lacrada, é interditada, essa semana, por exemplo, nós lacramos uma casa e interditamos ela em Tabom da Serra e na madrugada o proprietário foi lá, rasgou o lacre e desafiou a força-tarefa, falou que Tabom da Serra quem mandava era ele, então no dia seguinte eu liguei para o doutor Rico, acionei a força-tarefa e nós fomos de novo à casa e aí a subprefeitura emparedou a casa, colocou um concreto na frente com aqueles malotes e colocou de novo o lacre, o selo de interdição. A força-tarefa, ela só sai da base do Garra no momento em que eu aciono ela, então nós temos um grupo fechado depois que a nossa equipe avançada ela dá o positivo da casa, eu vou, passo às vezes em frente à casa ou duas vezes ou algumas vezes na frente da casa, vou para um local que é tipo uns três minutos ali da casa para que não tenha nenhum tipo de movimento ou vazamento e aí eu dou a largada para a força-tarefa, então eles me encontram num ponto e dali a gente segue até a casa e aí faz a intervenção da casa. Ótimo, ótimo, perfeito. Eu agradeço muito ao deputado Alexandre de Fró todos esses esclarecimentos, inclusive essa visão geral de todo esse processo e esses alertas que são dados, como bem colocou o deputado, esse processo já começou há vários meses, no momento inclusive que a vacinação não tinha alcançado o número que alcançou nas últimas semanas, então eram adolescentes ou muito jovens que iam essas festas voltavam para casa e transmitindo doenças aos seus pais, aos seus familiares, além de todas as questões que envolvem a segurança da festa, o consumo de drogas, as diversas ilicitudes que eu imagino que não são poucas como bem apresentou o deputado, então eu agradeço muito a gentileza do deputado ter atendido o meu convite e vamos ver se numa próxima oportunidade podemos conversar e vamos esperar que isso também termine, que é esses atos que são extremamente lesivos à segurança pública e a questão da consciência cidadã que no fundo é isso, é falta de consciência cidadã, deputado, muito obrigado. Respeito, educação, falta de consciência, nós temos ainda a OAB junto com a gente, o Ministério Público que faz um excelente trabalho e só para lhe falar, eu faço essa ação voluntariamente, eu me divido semanalmente com o meu trabalho lá em Brasília, nesse momento inclusive estou auxiliando o Renan Calheiros entregando a ele o material que nós temos, um vasto material da CPMI, das fake news, que nesse momento não tem interesse nenhum deles para que ela ocorra, porque nós já chegamos no nome de filhos do presidente, do presidente, de assessores da Câmara fazendo aquelas ações antidemocráticas, aquelas manifestações, e espalhando aquela tonelada de fake news. Então eu estou nesse momento a pedido do Renan Calheiros entregando para ele, compartilhando o material, porque muitas pessoas que têm atacado a CPI da Covid são as mesmas que atacavam a CPMI das fake news e que promoviam de seus gabinetes aqueles ataques, aqueles linchamentos medievais, virtuais, digitais, contra senadores, contra você, contra mim, contra diversas outras pessoas. São as mesmas pessoas que estão fazendo isso. Então, além do meu trabalho como deputado e prestando esse serviço para a CPI da Covid, eu faço esse trabalho voluntariado da Força Tarefa. Valeu. Então eu queria agradecer muito o deputado e até um próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, parabéns por todo o seu trabalho, e fique com Deus e vamos nessa. Valeu. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau, tchau.